Alô, 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 fala rapaziada, tudo certo com vocês, como é que vocês estão, vocês estão bem, seguindo nossa produção de conteúdo aqui nesta sexta-feira, vocês estão cansados de saber a quantidade de porrada que eu dou no futebol brasileiro, né, sempre tento aqui alertar os defeitos, os vícios do futebol brasileiro, que eu acho que é um futebol muito maltratado de maneira geral, muito maltratado pela sua estrutura, pelas federações que são basicamente sanguessugas, entregam muito pouco para os clubes, para uma CBF comprovadamente corrupta e que entrega também muito pouco para o material final, muito pelo contrário, eu acho que essas instituições pensam muito mais em sugar em quem realmente faz o futebol brasileiro, que são os clubes de futebol, e a gente vê um calendário desumano, que desgasta os jogadores e acaba afetando o espetáculo, a gente vê treinadores mal preparados e a gente vê um fator sendo muito mal trabalhado no futebol brasileiro, que é a repetição. A gente não tem muita chance de repetição, a gente não tem muita chance de repetir, porque a gente não tem tempo para treinar, sabe, os trabalhos eles são cortados pela metade, ou até mesmo antes de você ter uma base, porque existe sempre o resultado na frente do desempenho, mas o Atlético nessa reta final de campeonato, eu acho que ele pode comemorar contextos que pode haver repetição. Vou dar um exemplo para vocês. Antes da final da Copa Sul-Americana, o Atlético obviamente estava com a cabeça na decisão de Montevideo, mas enfrentou alguns times pelo campeonato brasileiro. E um dos times que o Atlético enfrentou pelo campeonato brasileiro foi o próprio Bragantino. Bragantino, então, o Atlético enfrentou uma equipe num contexto parecido com a decisão e, cara, de verdade, assim, obviamente eu não tenho nenhuma comprovação científica que faz diferença, mas se você pega um time num contexto parecido, naquele caso do Bragantino, pô, você vai jogar fora de casa contra o Bragantino, naturalmente o Bragantino vai ter mais a bola, assim como foi na final. Então aquilo ali foi um treino, cara. Aquilo ali, o Atlético teve uma boa atuação, ganhou o jogo por 2 a 0, mas aquilo ali deixou um ensinamento, sabe? Aquilo ali deixou lições. O Atlético naturalmente aprendeu pelo menos algum detalhe do jogo do Bragantino. E a grande questão é, o jogo é feito de detalhes, sabe? E agora a gente tem mais uma final pela frente, uma final contra o Atlético Mineiro. A gente já jogou contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que esse jogo contra o Corinthians, ele acaba se tornando um jogo muito importante no final das contas, porque eu acho que é um jogo de contexto parecido. tanto dentro de campo, quanto fora de campo. Porque o Corinthians é um time que vem subindo muito na tabela do Campeonato Brasileiro, sabe? Isso pra mim não é surpresa nenhuma. Por que não é surpresa nenhuma? Porque o Corinthians é um dos times que naturalmente se beneficiaria com a presença da torcida. 35, 40, 30 mil pessoas ali em Itaquera, empurrando, potencializa qualquer jogador. E naturalmente o time se reforçou muito bem também. Renato Augusto, Roger Riedes, sabe? Mas primeiro falando do fator externo. Então você vai ter que enfrentar um Atlético com estádio lotado na final da Copa do Brasil. E naturalmente você vai ter uma Itaquera cheia, uma Itaquera pulsante. São dois estádios mais temidos do futebol brasileiro. Eu acho que a Arena pode entrar nessa lista aí, mas a Arena tem uma dificuldade maior de lotar, né? Então a gente já vê um contexto parecido nas arquibancadas. Aí você vê um contexto parecido também dos adversários no banco de reservas. Porque você tem um Kuka que até hoje se questiona qual é o tamanho do Kuka nesse Atlético que faz uma campanha histórica. Se é um Kuka que está ali só escalando, se é um Kuka que realmente tem capacidade de entregar mais e se vem entregando mais. Porque mesmo com tudo que a gente vê do Atlético Mineiro, a grande campanha que o Atlético Mineiro faz no Campeonato Brasileiro, eu boto um grande ponto de interrogação. Porque é um Atlético Mineiro com poucos mecanismos. É um Atlético Mineiro dependendo muito das suas individualidades. E são dois times que têm individualidades muito fortes. Tanto Corinthians quanto Atlético Mineiro. E o Silvinho recebe as mesmas críticas. As mesmas. E eu acho que as duas críticas são muito justas. Porque a gente vê em uma série de jogos, principalmente contra times mais fechados, O Atlético Mineiro tem até mais facilidade, sabe? Porque eu acho que um fator que vem sendo muito decisivo para o Galo estar nessa posição é a temporada que o Hulk faz. E se tem alguém que pode ser comparado com o Hulk no Corinthians, é o Roger Guedes. Que eu acho que é o jogador mais diferente ali. Mas ele ainda não entrega tanto. Chega no meio de temporada. O tempo de adaptação é completamente diferente. Mas no final das contas, vocês têm técnicos questionados. Modelos de jogo. Eu acho que no final das contas, pelas peças que esses dois times têm, São modelos de jogo empobrecidos. Poderiam ter muito mais mecanismos. Muito mais toques coletivos do que simplesmente individualidade. Porque é aquilo. O coletivo potencializa o individual. Mas o individual, em muitos momentos, consegue garantir o coletivo. E eu acho que é isso que acontece com o Galo e o Corinthians. Então, olhando para o Atlético agora. Como desfrutar desse jogo do Corinthians pensando no Atlético Mineiro? Eu acho que a resposta é um pouco óbvia até. Se fechando, linha de cinco. Coordenada pelo Thiago Heleno, que é o grande líder dessa defesa do Atlético. E vem mantendo o nível de atuação muito alto. Nível de atenção altíssimo. Sabe? Qualquer piscadinha. Você pode ter o Renato Augusto numa infiltração muito boa. Você pode ver o Jô sustentando no pivô. Sabe? Acho que até isso é parecido, cara. Até a característica de alguns jogadores. Sabe? O Jô e o Diego Costa são dois jogadores de pivô. De oferecer apoio a todo momento para quem chega de trás. Roger Guedes e Huck. Sempre com muita mobilidade. Se movimentando bastante. Você tem pelo lado do campo um Gustavo Mosquito. Que pode ser comparado com o Keno. Um Renato Augusto. Que pode ser comparado com o Zarate. Sabe? Você tem o Willian ali a todo momento gerando jogo. Pelo lado esquerdo. E talvez muito parecido. O Atlético precisa ficar ligado com esse lado esquerdo. Sabe? Do Corinthians. E o lado esquerdo do Galo também é muito forte. Com o Arana. Com o Keno às vezes caindo por ali. Com o Huck às vezes caindo por ali. Sabe? O Corinthians tem ali o Willian. Piton. Foram jogadores que tentaram gerar jogo por ali. O Roger Guedes tentando criar vantagens. E o Atlético a gente sabe que tem o Marcinho. Tem o Eric ali em vários momentos gerando apoio. Tem o Pedro Henrique. Mas o Nicão tem muita dificuldade para recompor. Vem melhorando muito nesse aspecto. Mas algo para a gente ficar atento. Sabe? São dois times também que tem dificuldades em vários momentos na transição defensiva. Como o Atlético pode treinar, por exemplo, um Pedro Rocha como último homem. Oferecendo mais capacidade de transicionar. Sabe? Eu acho que Nicão e Terence precisam se entender muito bem nesse confronto contra o Corinthians. Ter uma retenção de bola maior. O jogo contra o São Paulo a gente entende. Estava vindo de ressaca. Mas não dá para o Atlético ficar tão pouco com a bola. O Atlético tem que ser mais competitivo. Principalmente na hora das divididas. Não adianta toda hora que a gente for sufocado. A gente entregar a bola para o adversário. Sabe? Então a gente precisa buscar caminhos. A gente vai enfrentar duas duplas de zaga muito seguras. Então não adianta também ficar jogando bola na área. Se eles não têm mecanismos ofensivos, a gente precisa ter. Terence e Abner se aproximando. Marcinho e Nicão. Se for o Pedro Rocha que vai substituir o Kaiser. Se movimentando bastante. Se for o Bissoli saindo da área. Tirando referência da zaga do Corinthians. Tentando gerar apoio. Deixando o Terence entrar na área. A gente precisa mais dos meias entrando na área. Sabe? A gente novamente vai ter que contar com uma partidaça de Eric Cittadini. Principalmente do controle ali. A maneira que o Renato Augusto vai ditar o ritmo no meio campo. Algo como o Zaratio faz. Como o Nathio faz. Sabe? A gente vai ter também uma situação de bola aérea. Bola aérea do Galo é forte. Bola aérea do Corinthians é forte. Então, cara. A gente já citou milhões de semelhanças. O Atlético tem os seus desafios. O Atlético vai pegar um jogo dificílimo contra o Corinthians. Mas é nesse jogo que eu costumo confiar mais no Atlético. para a mentalidade do Atlético na casca que o Atlético conseguiu ganhar. de tirar velocidade do jogo, desacelerar o jogo, jogar em abaixo e tirar os espaços do último terço da equipe adversária. O que mais me preocupa é uma questão ofensiva. Como a gente vai atacar. Sabe? Que hoje eu acho que é a grande questão do Atlético. Eu acho que os alas precisam voltar a ser mais influentes. Acho que o Terence precisa ser uma peça, o tradicional enganche. Tentar finalizar de fora da área, mas tentar entrar na área também. Gerar vantagem. Para a jogada ser desenvolvida pelos lados e ter volume ofensivo dentro da área. A gente viu no vídeo de ontem falando sobre o Master City. Não adianta nada a jogada sair pelos lados se você não tiver jogadores dentro da área. Sabe? Então, no final das contas, repito, vai ser um jogo muito difícil. Mas é um jogo que eu estou ansioso para cobrir. Um jogo que eu estou ansioso para trazer aqui para vocês cada detalhezinho. Porque tem muita coisa legal para a gente ver. Vou tentar trazer um convidado ou outro para a gente trocar ideia aqui. Obviamente do lado de lá, né? Para falar e explicar melhor para a gente como joga esse Corinthians. E, obviamente, a gente trazendo o lado do Atlético, eu, o Bredinha. Não sei se ele vai participar ou se ele já vai ter viajado. Mas convido a todos. Mas o conteúdo hoje não acabou não, tá? Estou falando do dia do jogo, mas vai ter conteúdo hoje ainda. Vai ter vídeo. Acho que vai ter live. Enfim, não percam por esperar. Aqui é Atlético todo dia e o dia todo. Valeu, rapaziada? Tamo de eternais. Valeu, 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 valeu. Encerrando o vídeo aqui.